Ai, eu amo acordar assim, olha que vista. Ai, quartinho, tão aconchegante, mas bora acordar, né? Vamos lá. Oi, meu povo, tudo bom? Vim aqui fazer um vlog pra vocês, faz tempo que eu não apareço aqui, né, pra mostrar o dia a dia da loja. Então, hoje é um sabadão, véspera aí de dia das mães, tá? Então, eu vou, tô acordando agora. Na verdade, eu já acordei há um tempinho, né? Tava aqui com a Ana, olha lá a Ana. A Ana dormiu. Esse é o meu quarto, acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Depois eu mostro um pouquinho. Então, né, eis a questão. Já são 11 horas da manhã, eu queria deitar aqui e dormir mais um pouco, né? Mas não podemos, no caso. Então, eu vou acordar, arrumar aqui meu quarto, limpar a loja, vou me arrumar, porque hoje eu quero fazer fotos, tá? E atender aqui nossos clientes, esperamos muitas clientes hoje, nessa véspera do dia das mães. Então, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, eu não gosto muito de beber água, vocês gostam? Mas, né, eu me forço todo dia. Nossa, olha quantos pássaros. Eu me forço todo dia a beber um copo quando eu acordo, né? Aí depois durante o dia é mais fácil. Vamos lá, então? Eu vou me arrumar, arrumar a loja. Gente, foi pra vocês que a gente queria colocar mais biju ali pra venda, né? Já foram vendidas algumas, então tá mais ou menos aqui pra vocês. Então, a gente comprou, eu filmei já isso num vídeo, mas eu não sei se já for pro ar, provavelmente vai depois desse, mas vocês vão ver direitinho. A gente comprou essa telinha aqui, ó, amarrou bem provisoriamente ali nos cantinhos e comprou esses ganchinhos aqui, ó, tá vendo? Tudo bem baratinho, eu falo preço tudo lá no outro vídeo que eu vou postar ainda essa semana pra vocês. E aí, ó, colocamos os bijus, trouxe muito, falei pra vocês no outro vídeo também, trouxe muito de tiara faixa, de turbante, né? Mas já acabou, só ficou essa, essa também já tá vendida. Ó, reladinhos ficaram embaixo, bolsinhas, bolso de sorteio, ali uma bagunça. E aqui tops, que tão na promoção, tá bom? Vou abrir aqui a porta, pra gente começar a facina. A minha plantinha tá ali, tomando sol. Pim, pim. Que coisa de roupa, né? Porque ninguém merece caber no... É os pijamas, né? Os pijamas velhos ainda por cima. Ó, pessoal, esses shortinhos ali que estavam naquele puff, já foram pra promoção e não venderam, tá? Já foram pra promoção, mas assim, a gente não colocou etiqueta nele de promoção, a gente só deixou ali com o aviso que tava 50%. Então, o que que eu vou fazer agora? Pra chamar mais atenção, que realmente tá por um preço menor, eu vou abaixar um pouquinho mais, tá? Vou pôr mais ou menos no preço que eu paguei, tá? Pra chamar realmente atenção, que se tá na promoção, eu vou abaixar um pouquinho mais, vou pôr uma etiqueta colorida, se eu achar um papel colorido. E pra chamar mais atenção, eu vou pendurar eles de volta, tá bom? Em vez de deixar ali, então, essa também é uma estratégia, mudar um pouco de lugar, essa mercadoria que tá ali parada, você muda, põe numa rara, põe no outro, põe uma etiqueta mais chamativa, também pode chamar atenção do cliente, pra essa peça sair logo, né? Já que vai, já tá entrando inverno, né, gente? Praticamente, então, vai ficar ainda mais difícil de sair essa peça. Por isso que eu vou pôr na promo. Vou deixar mais uma semana na loja. Se por acaso não sair, mesmo assim, todos esses shorts que estão ali, ó, tem fulsa, tem barbudinha, não tem muita coisa, deve ter umas seis, sete peças só. Se por acaso não vender ainda, nessa semana, daí eu guardo, né? Põe tudo no saquinho certinho, guardo numa caixa, daquelas transparente, que a gente deixa tudo lá. Daí, quando fizer calor, bem, o calor é o mesmo, a gente põe de novo, como se fosse peças novas. Tá bom? Assim que a gente faz. Então, vamos lá. Ficou assim, então, ó, pessoal. A minha maquininha quebrou a minha maquininha de etiquetar. Daí eu peguei uns post-its. Uns post-its. Esses bloquinhos de colar, né? Vamos ser mais simples. E dobrei, assim, na etiqueta. Não vou colar essas coisas, né? Mas, pelo menos, eu vou improvisar, ó. 15, shortinho plus. Daí, eu acho que eu vou deixar aqui, não vou pendurar, não. Ó. 15, são peças bem, assim, aleatórias mesmo, moza. Peças bem aleatórias mesmo. Ó, essa saia aqui linda, 20 reais. Olha esse shortinho. Mais linda, 20. Esse também. Aquele lá, 25. Então, tem peça aqui mais barata do que eu paguei, gente. É só pra não perder mesmo, né? Tentar reverter isso em venda pra depois comprar mercadoria nova. Tá bom? Agora é a hora da limpeza. Tentar reverter isso em venda. Tentar reverter isso em venda. Sabe por que eu esqueci de mostrar pra vocês? As nossas etiquetinhas novas. É dessa basiquinha que vende lá por toda parte, mas a gente achou essa de oncinha, achei tão linda. Olha que graça, gente. Então, ó. Uma coisinha diferente também, né? Pra mostrar pra vocês. Continuando a faxininha. Bem, bem, a coisa. Terminando aqui a faxininha, né? Agora a organização. Colocar as coisinhas no lugar para começar o dia. Bora! Ó, colocamos essa mesinha aqui. Assim, ó. Vem atrás da porta, na entrada aqui. E a gente tá tentando manter todo dia. Minha mãe faz café, deixa aí pras clientes. Hoje eu vou lá comprar uma bolachinha, alguma coisa mais especial, né? Pro dia das mães. Depois que eu arrumar, eu mostro pra vocês, ó. Já tá tudo organizado, limpinho. Dei uma mudadinha aqui de lugar as coisas, né? Sempre bom, né, gente? Agora eu vou dar uma organização. Olha a Gisele, gente! Uh! Olha que look mais lindo esse de kimono. Plus size, tá? Veste muito bem. Minha mãe trocou aqui de lugar, ó. Já mostrei pra vocês a nossa arara nova. Tava bem melhor pra limpar, gente. Ocupou bem menos espaço. Eu adorei. Ó, tá assim, então, a loja. Embaixo. Voltamos a colocar alguns shorts ali embaixo. E eu sempre... A gente sempre deixa ali, ó. Duas camisetinhas, um shortinho, uma camisetinha, um lookinho ali embaixo. A plantinha tá lá fora, depois eu pego. O puff, que era ali, ó. Na parede dos espelhos. A gente pôs aqui por enquanto, porque hoje tem muita peça. Quando der uma esvaziada, a gente põe o resto pra cá. E tira e volta o puff no lugar lá. E a decoração no lugar. Aqui não mudou nada, né? Vocês já conhecem. Oi! Olha eu com o pano na mão. E é isso, pessoal. Bora lá, então, né? Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Ó. Vou dar um 360 pra quem ainda não conhece a loja. Olha lá o portão da minha casa. Daqui a pouco eu vou virar a plaquinha. E, ó. Gisele. Araras. Toda essa parte aqui, ó. Pra quem é novo no canal. É tudo já dessa casa, tá? Essa casa é alugada. Ali ficava a TV. Embaixo o rack. Aqui era a minha sala. Então, deu certinho, né? Ó. Essa arara aqui, que é provisória aqui. Que não tá no lugar certo. Essa entrada aqui vai pra minha casa. E ali é o provador. Aqui a mesinha do cafezinho. Enquadrinhos novos, que minha mãe roubou do meu estúdio lá de trás. Mas tudo bem. E porta. E pronto. E aqui o cacho tá uma pequena baguncinha ainda. Mas vamos arrumar. Essa lembrancinha que a gente tá dando pras clientes hoje, ó. Compramos, assim, uma cartelinha de brincos. E a gente coloca no cartão mesmo. Só uma lembrancinha, né, gente? A gente tinha comprado caneta, mas a maioria veio sem pegar. E ainda a gente não conseguiu trocar. Então, hoje vai ser essa lembrança. Que foi, Ninoca? Bora! Dá uma amenizada aqui na realidade. Oferecimento do chás. Deixa eu ver que marca que é. Lorenzete! Olha que chuveiro bonito. Aparecendo aí pra você. Ó. Rapidão. Enquanto isso, né? Nem vai conversando. Pra vocês prestem muita atenção agora nesse vídeo. Porque eu tô pensando num quadro novo para o nosso canal do YouTube. Eu não quero. O que você fez? Leite com café? Obrigada, querido mãe. Eu já comei um monte de coisa. O que foi? Coloca de novo. Hahaha! Relavei! A bicha não perde uma novidade. Olha, ela escutou lá da loja. Coloca de novo, ó. Olha que eu ganhei. Leite com café. Do meu pai. Ó, gente. Então, preste atenção. Nossa, tá acabando o meu negócio. Para esse quadro novo que vai acontecer aqui nesse canal do YouTube. Hum, arde o olho. Então, eu tava pensando assim, né? Vocês mandam muita mensagem perguntando com dúvidas aí, né? Da loja de vocês. Ai, não tô vendendo. Ai, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O que que eu posso fazer? E nem sempre eu tenho tempo pra parar, pra responder, pra pensar em alguma coisa que a gente pode, né? Tipo, ajudar vocês. Nem sempre eu tenho tempo pra parar e responder. Então, eu tava pensando num... Tava pensando numa coisa. Vocês que estão com algum problema na loja de vocês, ou aí que estão tendo dificuldade de planejar pra abrir sua loja. Tá tendo dificuldade de montar em um plano de negócio, ou tá com dificuldade aí de descobrir o nicho que você vai trabalhar, né? Porque a gente tá falando bastante de nicho no canal. Ela quer participar do programa novo, do quadro novo. Então, o que que vocês vão fazer? Nós vamos... Nós vamos fazer juntas. Vocês vão mandar um e-mail contando a história de vocês. Quem quiser, quem quiser participar. Manda um e-mail contando a história e fala, Ai, Bruno, meu problema é esse. Não tô vendendo bem esse mês. Ou abri a loja agora, não tenho clientes. O que eu posso fazer? E a gente vai pensar juntas o que a gente pode fazer, tá? Então, a gente vai pensar em estratégias pra melhorar o seu negócio e o problema que você está passando. E daí, se você me permitir, eu gravo um vídeo e eu conto o seu problema, sem expor a pessoa, conto o seu problema. E eu também conto a solução pras pessoas, porque pode ser o mesmo problema que várias pessoas estão passando. O que que vocês acham? Daí, fica um quadro novo aí pro nosso canal, né? A gente se ajuda e também grava aqui um vídeo contando o problema da pessoa e a estratégia que a gente tá usando pra melhorar aquele problema. Não é legal? Então, o e-mail que vocês vão mandar pra mim, contando a sua história, contando o que tá acontecendo aí nessa loja, qual sua dúvida. O que você pode fazer. Daí, você me conta tudo, tá? Quanto tempo você tem sua loja, onde é sua loja, o que que você vende. Ou se você tá pensando em abrir, o que que você tá planejando, o que que você já tem de concreto, o que que você ainda não tem. Ou se você ainda não tem nada, você só tem um sonho, você pode mandar também, tá? Daí a gente vai pensar junto nas coisas que a gente pode fazer, né? Que você vai poder colocar aí em prática pra realmente mudar isso. Daí eu gravo aqui pra vocês também no canal e vou postando, tá? Então, é helpdabruna.com.br É o mesmo e-mail do e-book, tá? Que vai ser só de help. Tá? E falando em e-book, ele continua venda, tá? Se você tem interesse, é só mandar um e-mail também. É o e-book do Sornecedores da minha loja. Beleza? Então, se você aí tá com algum problema na sua loja, tá com alguma dificuldade, é só mandar um e-mail que a gente vai pensar em soluções aí juntas pra você colocar em prática aí na sua loja ou no seu plano de negócio, pro seu negócio ir pra frente. Beleza? Vou me arrumar aqui rapidão. Pra tirar umas fotos, fazer uns vídeos, pra chamar os clientes pra virem pra cá. Vocês também fazem isso, gente? É muito importante, né? Nos dias de hoje, a gente tem que estar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos. Pra tá sempre, pra cliente sempre, pra cliente sempre lembrar de você, né? Da sua loja. Pra lembrar do seu horário de atendimento. Ainda mais as vezes que tem horário de atendimento um pouco diferente. Quase todo sábado de manhã vem gente bater aí, gente. E a gente não abre, a gente abre só uma. Então, eu tenho sempre que tá falando qual é o horário de atendimento. E como é aí com vocês? Estão me contando aí nos comentários, que eu também gosto muito de saber. Tem gente que não gosta que eu faça maquiagem. Esse realmente não é um canal de maquiagem, mas eu sempre aproveito a hora que eu tô me maquiando. Que é um horário que eu tô parada aqui sem praticamente pensar nada, né? Então, eu vou conversando com vocês. Eu vou adiantando os assuntos. E olha, um assunto super importante, hein? Que eu acabei de falar. Um quadro novo para o canal. Ai! Ai, quem tá essa mano lá? Que eu venho aqui, ó. Olha. Minha fada é madinha. Ela vem no banheiro, ela acha que ela vai tomar banho. É maravilhosa. Fala para as meninas que você é muito maravilhosa da mamãe sua. Você é uma maravilhosa da mamãe sua. É você mesmo. É você que a mamãe tá falando. Fala, eu tô esperando pra comer, gente. Eu tô com fome. Fala, eu tô com fome. Vindica. Vindo. Vamos lá, que eu vou falar. Tchan! E de repente já apareço aqui, né? Arrumada. Já terminei a maquiagem. Bem leve, né? Para fotografar. Agora a gente vai fotografar uns looks aqui para a loja, tá? Eu vou pôr vocês aqui para vocês irem vendo tudo. Primeiro look, esse vestido lindo, ó. Coloquei com um saltinho. Olha que lindo que fica também. Maravilhoso. Uma outra opção também é você jogar uma camisa jeans, ó. Olha que lindo que fica. Você pode colocar com tênis ou com salto também, ó. Amarrar aqui assim, tá? Ai, eu sei, gata. Sua, eu. Tá vendo que fica, gente. Deixa eu filmar você. Vem, mas nem pessoa. Vem, mas nem pessoa. Por que essa linda? Mais um look do Zia, blogueira. Não. Tava dormindo. Ai, vai mãe, fotografa. Porque, nossa, o negócio que tá me matando. Mais um look vestidinho. Fotografamos esse também. Da Rosa Choque, esse. Mais um mar. Ó, blusinha caneladinha agora. Volta. Trouxemos várias cores. Essa saia maravilhosa de suede. Linda. Coloquei com salto de novo. Maravilha. Agora eu vou fotografar. Seguimos aqui. Conseguimos fotografar alguns looks. Mas tá chegando o cliente. Então, é daí a gente tem que parar lá o tripé lá que eu tô tentando filmar pra vocês. Não sei se tá ficando bom, mas estamos tentando, né? Só fotografamos três looks, né, mãe? Mas tá aqui. Ela não quer conversar muito. Ela é tímida. Ah, ela tá postando. A gente... Quando a gente fica aqui de sábado, daí eu faço stories, né, da loja, no Insta da loja, Mãe Possa no... Nos grupos, né? Grupos. Da cidade, pra divulgar a loja. Daí já vai postando as fotos que eu tirei. As fotos que a gente tirou com a Tabata na semana passada também. Que a gente tem que tá... Igual eu falei pra vocês já. Tem que tá sempre divulgando pra cliente lembrar da sua loja, né? Porque se tem a propaganda de outra loja, ela nem lembra mais que existe, ela vai na outra e começa a ir na outra. Então, você tem que tá sempre se mostrando ali presente, trazendo novidades, mostrando o que você trouxe, conversando. Pra seus clientes virem até você, tá? Agora, acho que eu vou ali no centro comprar. Quantas embalagens tem ainda? De presente? Acho que tem só um, é seis. Seis? Deixa eu mostrar pras meninas qual que a gente tá usando. Vem. Tem quatro. Quatro? Ah, bom encontrar, mãe. Bom, eu vou comprar. Ó. A gente tá usando essa daqui, ó. E não esquece de trazer a fitinha de cetim pra fazer uma assim. Tá. É, de papel parda. Essa daqui é daquela bem fininha, né? A gente trouxe da mais grossa, mas já acabou. E essa daqui é a mais baratinha, daí a gente pegou a maior dessa. E a gente tá pondo o cartãozinho aqui assim, ó. Não tá aparecendo isso, não. E grampeia. Daí eu vou lá pegar uma fita de cetim vermelha. Que porra que compra. É, vermelho ou rosa. Vermelho pra gente dar um lacinho aqui, fica mais bonitinho. Daí a gente tá dando os brindes. Estamos aqui. Os brindes. Então, aqui mostra pras meninas. Ai, eu mostrei pra elas. Você mostrou? Que a gente comprou umas canetas, mas não nenhuma pega, quase. Vai ter que levar pra trocar. É por isso que tudo que vão pra lá tem que ter estado. É. A gente vai ter aberto, né? É porque, gente, já compram essas lojas de japonês. Eles já não sabem falar direito com a gente, né? Você pergunta, eles são super sem educação pra falar o preço e tudo. Imagina você ficar abrindo as caixas, testando as canetas. Nossa. Eles expulsam a gente da loja. Mas tudo bem, né? A gente leva pra trocar. Tomara que eles troquem, né? Então, vamos lá. Vamos lá no centro pegar as embalagens. Bora lá, então, pro centro. Vamos ver como tá. Não sei se vai dar certo esse suporte aqui que eu coloquei em vocês. Olha lá, já caiu, já. Não vai dar certo não, gente. Acho que não vai dar certo. Pera aí, eu vou parar. Vou tentar arrumar. Gente, não sei se vai ficar bom essa gravação, porque tá num suporte que tu vai estar balançando tanto em Jesus. A gente vai dar até tontura, não sei. Então, não sei se eu vou colocar essa parte no vídeo, não. Mas vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui já é o comecinho, bem o comecinho, porque tem uma rua principal lá embaixo que eu vou passar pra mostrar pra vocês. Mas parece que tem bastante movimento ali na frente. Vamos ver como tá o movimento aqui no comércio. porque o povo das lojas estão reclamando muito, gente, que não tá vendendo bem nas lojas, que o aluguel tá caro. Eu imagino como seja complicado mesmo, né, você depender de vendas, né, pra pagar funcionário, pra pagar aluguel. Então, é muita pressão, né, você já ter esses gastos fixos todos os dias. Vou levar vocês numa loja que é tudo por um real. Quase tudo por um real, eu adoro, e lá tem docinhos, tem tudo. E lá tem umas embalagens bem bonitinhas, mas não é sempre que tem, então vamos ver se eu acho pra levar lá pra loja também. E a gente comprou em São Paulo, vocês viram lá na loja, mas já tá acabando, né, a gente não fez o cálculo correto aí. do tanto que precisava pro Dia das Mães. Nossa, daqui a aqui já tá tudo lotado. Eu quero ir ali na papelaria e comprar as embalagens. Gente, eu acho que essa é a data que mais vende, eu acho que mais do que Natal, assim, pro comércio em geral. Porque você fica sem dar um presente de Natal, mas agora presente de Dia das Mães já é mais complicado, né, gente? O que vocês acham? Qual é a data que mais vende aí na cidade de vocês? Ó, essa rua que eu vou entrar agora é a rua principal aqui de comércio da minha cidade, tá? Que não tem calçadão, como na minha, lá em Barretos, na cidade onde eu morava, tinha. Aqui é só essa rua e essas ruas aí pra cima que eu mostrei, que tem várias lojas, mas essa é a principal. Nossa Senhora, que é uma trânsito, eu já imaginava. Ai, quero ver eu arrumar um lugar. Eu sou muito boa de baliza, né? Então, tem que arrumar. Além de arrumar um lugar, eu tenho que arrumar um lugar que seja fácil de parar. Ali o moço vai sair, será que eu dou conta? Vai, moço. Vai que eu ganho cair, vou conseguir. Ai, Jesus, passa lá na frente. Vamos lá na aulinha de baliza. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, que medo desse negócio. Tano. Parece que conseguimos. Uhul. Consegui, galera. Vamos agora. Não sei o que eu vou filmar pra vocês, porque eu tenho um pouquinho de varmonha, viu? Mas vamos lá. Vou tentar filmar lá na lojinha de um real, pra vocês verem mais ou menos o que tem. Cheguei aqui na lojinha, mas tá lotado. Não sei se vai dar pra filmar pra vocês. Ó, os saquinhos de presente, mas não tem mais aqueles bonitinhos. Tinha umas caixinhas de montar aqui, não tem mais. Não tem nenhum que vai dar pra eu levar boteco em outra loja. Um real esse. Olha quanto doce, gente. Tudo um real. Alguns são três. Ó, esses daqui um real. Alguns são três por um real. Ó, sucrilhos. Gente, consegui achar as sacolas. Vou correr lá em casa e já mostro tudo pra vocês. Chegamos! Chegamos! Olha, naquela loja de um real eu comprei essas coisas, ó. Esse pãozinho de mel que é gostoso. Eu vou por aqui, num patinho pras clientes. Um real cada um, gente. Ó, bala pras crianças. Um real cada saquinho. Bala pros adultos também, né? Pra Ana, que ela gosta dessa. Água também. Um real lá. Esse moranguete aqui era quatro por um, gente. Ai, eu adoro essa loja. Ó, barrinha de cereal que geralmente paga dois e cinquenta lá. Um real. Trai, dentro de um real. E daí, lá na loja que eu fui de festa também não tinha sacolinha. Eu achei numa papelaria, ó. Paguei caro, viu? Paguei um e oitenta nessa pequenininha. Daí peguei só quatro. E dois e cinquenta nessa maior aqui, ó. Se alguém precisar, né? Comprei. Melhor do que não ter, né, gente? Dois e cinquenta. Só comprei duas. Comprei esse papel contact, que eu vou encapar, tá vendo ali o pé da Gisele? Ó, o suporte dela. Tem uma madeirinha atrás também, porque ela não para muito bem. A gente precisa aquela madeirinha. Então, eu vou encapar a madeirinha e o suporte com o mesmo contact, pra ver se fica mais bonitinho. Daí, comprei também giz de cera lá pra escola, que eu tava precisando. E foi isso, minhas compras. Gostou? Ah, é de amanhã, ó. Gostou? Não, 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 não. Ó, de tudo isso que eu comprei na loja de 1,99, eu gastei 11 reais. Não acredito. Não, essas daqui não é da 1,99, né? Ah, e eu esqueci de falar o principal. Esse livro que eu comprei, ó, pra você anotar as vendas. Olha que legal. Hum, que fofo. E, ó, minha mãe, ela gosta de anotar tudo no caderno. Então, pra ficar... Aqui tem uma lista de clientes pra você fazer. E depois as folhas são assim, ó. Que legal. Tem a data. Daí, você põe todos os itens. Uma t-shirt, três blusas, três bata rosa choque. Daí, você põe, ó, se foi o valor, né? Crédito ou débito, crédito. Tem valor diferente, às vezes. E o total. Você pode colocar aqui embaixo. Ó, que gracinha. É chamar contas correntes. Esse caderninho. Legal, né? Esse daqui foi 11,35. Vamos ver. Daí, eu vou mostrando pra vocês como tá sendo aqui. Pra usar. Ó, gente, que bonitinho que ficou os pãozinhos de mel. É gostoso, viu? É um real, mas é uma delicinha. E aqui, eu fiz balinha pras crianças, a molinha, né? Um cafezinho aí pras clientes. Olha a minha cara da derrota. Tá... Ai, gente, tô muito cansada. Dei banho na Ana agora. Agora, ó, pausa para o lanchinho. Vamos até às oito. Coloquei um vestidinho pra dar banho nela. Depois, eu ponho minha roupa de novo de atender. Olha o que vamos comer. Pedir Subway Delivery. Fala se não é a melhor coisa do mundo. Exito coisinha mais linda. Exito coisinha mais linda, mamãezinha. Tá com o cabelinho moiado. Tão linda. Finalizando esse vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia aqui na loja. Das comprinhas de última hora aí pra loja. Desse dia aí que antecipou o dia das mães. A gente esperava que ia vender bem mais do que vendeu hoje, tá? Realmente, o movimento maior foi na quinta, no dia depois que a gente fez as compras, que daí teve a live. A gente vendeu bem mais na quinta e na sexta do que hoje. Mas hoje o comércio da minha cidade tá aberto até às seis, coisa que nunca, quase nunca fica. Então, tava lotado, como eu mostrei pra vocês. Muita gente vai pra passear. Já aproveita e compra uma lembrancinha pras mães. Então, não vendeu tão bem quanto a gente esperava. Mas tudo bem, é assim mesmo. Às vezes a gente se programa pra vender bem mais do que a gente espera. Mas eu tenho certeza que essa semana vai ser boa. A gente vai trazer novidades. Daí a gente consegue vender o que a gente já tem aqui. E, se Deus quiser, o que a gente vai trazer de novo. Tá bom? Muito sucesso pra vocês. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!